Eu estou com o Capitão Crivellari, que é o coordenador do interior do estado de São Paulo do Partido Militar Brasileiro. Capitão, como surgiu a ideia de montar o Partido Militar Brasileiro? A ideia do Partido Militar Brasileiro surgiu através de um capitão, o capitão Augusto, que hoje serve na cidade de Ourinhos. Ele é primeiro suplente de deputado federal e, num momento, estudando o mapa político do país das últimas eleições, nós descobrimos que nós temos militares e afeto aos familiares, agregados aos militares em todas as câmaras municipais, Assembleia Legislativa e mesmo no Congresso Nacional. Então, nós resolvemos, a partir daquele momento, criar um partido para agregar essa força política e mostrar que esse segmento de centro-direita, que é a linha do partido, também tem o direito de representatividade na República do Brasil. Quantos diretórios o Partido Militar já possui no Brasil? Nós estamos em todos os estados de São Paulo. Nós vencemos, inclusive, a barreira do Congresso Nacional, que você tem que fazer reunindo oito estados. E nós fizemos com os 26 estados. Todos os estados têm um diretório criado. E aqui no estado de São Paulo, nós já passamos de 150. Com o de Brodós, que hoje nós ampliamos ainda mais, até porque há a promessa de abrir um leque na cidade circunvizinha. Então, a procura tem sido muito grande a partir do momento que nós percebemos que você consegue criar um novo partido, criar uma nova ideologia e abrir uma janela para que partidários, para aqueles que foram eleitos ou compõem outras agremiações, venha para essa legenda de centro-direita. Para registrar o partido no TSE, exige-se um número mínimo de assinaturas. Já está perto desse número, capital? Pois é, nós precisamos de 463 mil assinaturas, das quais 103 mil só no estado de São Paulo. Alguns estados, e eu cito aqui o exemplo do Rio de Janeiro e de Rondônia, já fecharam a sua cota, é menor que São Paulo, mas eles continuam ainda pegando assinatura, colhendo para fazer parte do bolo nacional. E hoje nós passamos das 300 mil assinaturas. Então, nós estamos muito próximos da Constituição oficial. Vale lembrar aqui que o partido já tem o registro CNPJ, já tem a reserva do número, que é o número 99, e já cumpriu todas as obrigações e formalidades. Inclusive, fazendo um questionamento ao TSE, se poderiam os militares concorrer ao pleito eleitoral. E a resposta foi dita. Se não há impedimento legal, pode. Inclusive, na questão de fazer essa conferência em nível nacional, que nós utilizamos um procedimento inédito a fazer através de uma lan house, que participaram os 26 estados. Então, o partido está quase saindo do forno. E saindo o partido do forno, como o senhor disse, tanto militar como civil também pode se filiar ao partido. Exato, Odair. Eu costumo dizer que o partido é 100% de civis e militares. Nós estamos dando preferência até aos civis, que já têm maior engajamento na questão política. Inclusive, eu estive vendo aqui na cidade de Brodowski, que já existem os partidos constituídos e aqueles que já trabalharam em formação de partido. E eles passam a agregar os militares, que num primeiro momento não podem ser filiados, mas num segundo momento eles podem escolher o mapa político no período eleitoral, escolher a sigla e, entrando nessa sigla, disputar o pleito eleitoral com uma prerrogativa que o Superior Tribunal Eleitoral lhes confere de entrar no momento exato. A intenção do partido, caso conseguindo essas assinaturas, já é participar das próximas eleições municipais, ou seja, em todos os níveis, municipais, estaduais e federal? A nossa corrida nesses últimos dois meses é exatamente para isso. É participar em todas as esferas, todos os níveis, federal, estadual, e principalmente nos municípios onde está a grande força, que nós temos notado, do Partido Militar Brasileiro. Agora eu queria fazer uma pergunta de um assunto que está em pauta, até um assunto polêmico, não é o assunto do dia. Qual a opinião do partido com relação... Da maioridade penal. Exatamente. O partido deixou a questão em aberta. Eu sempre fui um estudioso do assunto. Particularmente, nós achamos que é perniciosa a mera e simples redução penal. Existem mecanismos de controle da delinquência juvenil, infantil e o Estatuto da Criança e Adolescente. Se mudado, se alterado adequadamente, ele pode dar cumprimento a isso. Nós citamos exemplos de países que reduziu a pena para 16, para 14, para 12, não resolveu e criou um problema maior. Levou o adolescente a cumprir pena junto com o adulto e criou um mecanismo de criação, de incentivo ao crime através do adolescente. Mas a questão está aberta no partido e nós temos corrente majoritária do partido, partidária, que acredita, inclusive, que a redução é assim. Você pune o delinquente, não importando a idade que ele tem. Me parece que hoje criar um mecanismo no ECA, dando uma pena maior para os chamados crimes hediondos e esses, quanto mais ao crime, resolveria a questão num primeiro momento. A bandeira principal do partido é a segurança ou insegurança, né? Não tenha dúvida. A segurança pública hoje é o que graza com dificuldade no país todo e nós temos certeza absoluta que essa bandeira será a bandeira principal do país. em qualquer rincão desse Estado ou do país que nós temos pregado a ideologia de centro-direita do Partido Militar Brasileiro, o grande clamamento, o grande pedido da população, o pleito da população hoje é com referência à segurança pública. E é para esse ponto que nós queremos convergir as forças da sociedade para dar mais segurança à população do nosso Estado e do país. Obrigado. 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 Obrigado.